Música Agora o Nathaniel acaba de pegar uma truta Uma truta grande, ela está saltando É uma truta de quase um quilo Uma bandulhinha Nossa, essa é grande Uma bandulhinha 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 Olha que é o mel. Nossa, nossa. Que levada. Olha que cavala da pique, nossa. Olha só o tamanho. Olha a levada. Deixa eu parar. Olha lá. Vamos ver se a gente faz ela saltar. Olha aí. Olha. Que cavala. Não é linda, não então. É fácil de cansar essas trutinhas. Vamos ver se a gente bateu. Mas tem que cansar bem porque ela é linda. Ai, ai. Ai. Fui.